Há muito tempo a nossa população anseia por um centro de hemodiálise aqui no município de Juína. Nós conversamos com Maria Aldineia, pois ela faz parte de uma comissão pró-instalação de um centro de hemodiálise e busca informações junto ao poder público acerca de algumas máquinas que foram licitadas no ano de 2020, mas que esse espaço ainda não foi disponibilizado à população. A comissão em prol da instalação dos equipamentos da hemodiálise vem hoje aqui fazer o convite também à sociedade para estar junto conosco, se interagindo sobre o que está se passando. Eu sou filha de paciente e daí vim até conhecimento dos andamentos que não está tendo, na verdade não está tendo andamento para essa instalação na nossa cidade. Aí o que fizemos? Já fizemos antes uma reunião que não tivemos muito êxito, então agora nesse momento nós fizemos um ofício e direcionamos ao poder público, à defensoria pública, aos vereadores e todas as pessoas que poderão estar nos ajudando, nos orientando. Por quê? Nós pacientes, eu digo nós porque sou filha de paciente, queremos saber o que podemos esperar. Eu fiquei sabendo, vi na reportagem, que temos aqui aparelhos que foram licitados, que estão aqui na nossa cidade e também fiquei sabendo que esses aparelhos têm um prazo de validade. E assim, desde o mês de abril, que foi quando eu iniciei esse diálogo, querendo saber, eu não, nós não obtivemos resposta. Então qual que é o nosso receio? Vai vencer esses aparelhos? E nós não estamos vendo nenhuma resposta. Então o que a gente fez? Convocou, né, essa reunião de forma organizada, né, organizada, para que a gente possa conversar, porque às vezes eu tenho uma ideia, o poder público tem outra, né, então as coisas só acontecem se caminharmos juntos, se falarmos a mesma língua. Às vezes eu posso estar entendendo alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu não entendi, eu também quero expor as dificuldades desses pacientes, porque não são somente dificuldades financeiras, não, que são muitas, eu garanto, porque só é prova disso, são dificuldades emocionais. Quem é que sai? Quando alguém sai para um tratamento fora de sua casa, qual que é o maior desejo? É fazer o tratamento e voltar para casa. Esse é o maior anseio desses pacientes, voltar para casa, ou pelo menos fazer o tratamento perto de suas casas. Todos tiveram que abandonar suas casas, suas famílias. Qual será a data e o local da reunião? A data será dia 3 de agosto, agora, terça-feira, né, e assim, devido ao momento que nós estamos vivendo, de pandemia, não será aberto ao público em geral, por quê? Pelo distanciamento, e a gente quer, assim, uma coisa com segurança, né? Então, quem vai estar nessa reunião? Vai estar o poder público, que todos receberam o convite, o ofício. Todas as secretarias de saúde das nossas cidades vizinhas receberam o convite. Alguns familiares, porque nem todos poderão estar aqui, mas eu estou representando eles, e tem muitos outros que vão estar aqui no dia, pessoas que poderão nos orientar, promotoria também vai estar aqui junto, se Deus quiser, vai estar aqui nos orientando também. Também convidei o hospital São Lucas, para estar aqui junto conosco, né? Convidei também a gestão anterior. Por que eu convidei a gestão anterior? Porque foi lá que começou. Quando a gente tem que entender, saber de alguma coisa, a gente tem que buscar do começo. Sem contar que a instalação desse centro de hemodiálise aqui na nossa cidade não vai beneficiar somente os pacientes que já têm que fazer o tratamento, vamos dizer assim, às vezes, para sempre, né? Algum de vocês conhece alguém que por esses dias morreu de covid por falta da hemodiálise? Eu conheço. Se essas máquinas já tivessem instaladas aqui, muita gente teria tido a chance de ter sobrevivido. Então, o centro de tratamento de hemodiálise não vai servir só para nós pacientes que fazemos o tratamento prolongado, né? Tem esses pacientes que agora estão aumentando devido aos quadros de covid, né? É uma doença que está aí, tomara Deus que acabe logo, mas a gente sabe que esses vírus, essas coisas, não é assim, estrala o dedo e acaba. Se fosse assim, já tinha acabado. Então, ainda vai surgir mais pacientes de hemodiálise. E até aquelas clínicas que já existem, vai ser uma demanda muito grande para elas. Isso aqui é uma benfeitoria para a nossa cidade. Por que não desejar que nossa cidade cresça? Porque o centro de tratamento de hemodiálise aqui vai trazer olhos para a nossa cidade, que nem o hospital regional que vai vir para cá. Vai trazer benfeitoria e investimentos para a nossa cidade também. Amém.